Ai, ai, eu tô com sono, quer dizer, tô com uma fome, né? Ai, ai, minha barriga tá roncando. Acho que eu vou acordar o Robin. Ô Robin! Quem foi? Você tá com fome? Tô. Com muita fome. Tô. Eu também tô. Ai, que tal a gente invadir o refeitório? Que ideia. Bora invadir o refeitório? Bora. Eu tenho uma escada aqui. Ah, você vai precisar, né? Pode falar alto, a gente tá no nosso quarto. É, eu tô com uma escada. Então vamos lá, vamos, vamos, vamos. Ai, desculpa. Bora lá, Robin. Bora, 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 bora. Tomara que ninguém tenha... Acho que só o visão tá acordado. Ai, bora ver. Ai, tá fechado. Olha, vai botando uma escada aqui que eu vou usar a minha teia. Vem. Vai, 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 vem. Cadê você? Ai, tô tentando eu botar aqui. Ai, vai, Robin. Já subiu? Ah, já subiu. Vamos, vamos, vamos. Pera aí. O Batman tá aqui. Lembra. Ontem, tomara que o Batman ainda não descobriu o que a gente fez aquilo, hein? Bora. Bora, vai, vai, quebra aqui. Vem, 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 vem. Vem. Calma aí. Espera. Meu pai, deixa eu sempre a porta aberta. Vamos, vamos. Caraca, velho, a gente tá entrando na escola de noite. Bota aqui, pelo ouvido. Mas tem escada. Mas é mais rápido. Por aqui. Ó, mas vai quebrar mais ainda. Aí tem campo. Ah, que essa escola ainda não tem câmera, né? As outras, o Superman destruiu, né? Aham. Ah, então, vamos lá. Tô indo, então. Vem. Vem. Só botando, só a gente conserta de novo. Tá. Cadê, cadê? O refeitório aqui, o refeitório. Por que existe o refeitório aqui? Ah, também não sei. Ah, tem bolo. Tem muita comida. Bolo, cano. Vai, Mar, pega, pega. Vou pegar os biscoitos aqui, ó. Torta. Aqui. Tá pegando tudo, tá? Ah, é? Você vai pegar tudo? Nossa, nem deixou um pouquinho de... Ih, a balance é minha. A balance é minha. Ah. Cara, já tá bom. Bora deixar só um pouquinho de coisas aqui? Ah, vou deixar só coisas aqui que eles não sabem. Vai, bota só um pouquinho de coisa. Ah, é um bolo não? É bolo não. O bolo é nosso. Uma nação? Não. Bota aí. Vai gastar tudo. Vai, bota aí um pouquinho, pelo menos. Só pra... Ih, eles vão tomar e escomar a moeba. Vou botar a moeba pra eles. Vamos, vamos, vamos embora. Vamos. Vamos lá. Ainda vai pra... Bora andar pela porta. Vamos, vamos. Ai, ai. Eu acho que eu vou lá pra minha sala. Ai, ai. O Batman, o Batman, o Batman. Cara, tu viu? Você viu o... O... O diretor lá, o Batman? Você viu? Vi. Cara, é melhor a gente ir embora. Vai, vai, vai rápido. Ai, mas... Vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui. Que é mais rápido. Entra nessa sala de aula. Agora... Quebra aqui esse vidro mesmo. Vai ver. Vamos, 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 vamos. Ai, a gente conseguiu, Robin. É. Ai, quebrascada. Ai, não precisa não. Ai, mas agora eu tô com sono. Ah, mas agora... Ai, eu vou comer. Não, não, não. Opa. Não, eu vou comer esse a minha melanchi. Você pegou todos os biscoitos. Não gostei. Só peguei isso. Oh, não tô conseguindo ver, né? Ah, mas tá bom. Eu acho que eu vou dormir. Boa noite.